Olá, queridos! Sejam bem-vindos outra vez ao nosso programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus mais uma vez por nos dar o privilégio de entendermos a sua palavra, de fazermos parte desses últimos momentos da história da Terra e termos a oportunidade grandiosa por nossa decisão de sermos vencedores. E sermos vencedores é o maior desejo do Senhor Deus do Universo. Vamos orar agora para Ele? Vamos falar com Ele pedindo a Ele que nos abençoe e que abençoe a sua família? Eu vou orar. Misericordioso Deus e Pai, bendito para sempre seja o teu nome. Queremos te pedir mais uma vez em nome daquele que está no lugar santíssimo do Santuário Celestial que nos abençoe, que nos ajude, que nos proteja, que nos ensine e que nos faça obedecer. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Nós temos estudado juntos alguns detalhes interessantes sobre a palavra de Deus e suas profecias. Qual é o desejo de Deus para o seu povo nos últimos dias? O que Ele queria que nós tivéssemos aprendido? Nós fizemos uma excursão grandiosa no livro de Daniel. Também já estudamos o livro de Apocalipse numa outra série, desta série de profecias. E estamos descortinando, através das palavras da Bíblia e da voz dos profetas, a voz de Deus, o que é que Ele esperava para nós nesses últimos dias. Estamos agora entendendo o último capítulo do livro de Daniel, Daniel 12. Já vimos todos aqueles sonhos simbólicos. Também vimos todos os detalhes de um anjo de Deus vindo aqui e até o próprio Jesus para declarar as coisas que haveriam de acontecer no futuro bem próximo, para o nosso tempo, para os nossos dias. Abra sua Bíblia de novo em Daniel 12. E veja comigo as grandezas que Deus quis mostrar para você e para mim. O livro de Daniel é cheio de surpresas agradáveis. Por favor, abrindo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 em diante, diz o seguinte. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo, livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Eu quero que você tenha certeza absoluta pela graça de Jesus, que o maior desejo dele é que você esteja entre estes, os quais Miguel, o Senhor Jesus Cristo, virá ajudar, virá livrar nesta terra. Queridos, mas por que eles precisam de serem libertos? São libertos de quem? Quem está ameaçando o povo de Deus? Quem ameaça para o povo que o Senhor Deus deixou na terra nesses últimos dias? E por que? Você vai entender isso nesse estudo de hoje, onde mostra qual é a igreja verdadeira de Deus. Contra quem especialmente o inimigo está irado nesses últimos dias? Vai na sua Bíblia, em Apocalipse 12. Dê uma olhada contra quem ele está irado. Apocalipse 12, verso 17, nos dá essa resposta. Achou? Eu vou ler com você. Então o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Queridos, eu queria comentar um detalhe com vocês. Em profecias, dragão significa Satanás, aquela antiga serpente. Nós encontramos isso em Apocalipse 12. Mulher na profecia é igreja. E nós sabemos disso pela maneira como o Senhor Deus descreve a sua igreja pura e o relacionamento entre homem e uma mulher. Você encontra esses detalhes claros a respeito da igreja de Deus, que ela é a esposa do Senhor Jesus Cristo, a igreja pura do Senhor em Apocalipse 12. Mas também aqui nesse verso que nós acabamos de ler, capítulo 12, verso 17, mostra que o dragão irou-se contra os descendentes da igreja de Deus. Quem são eles? Leia aí na sua Bíblia. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Qual era o testemunho que Jesus dava aqui? De uma vida correta, de uma vida pura, de uma vida seguindo exatamente o que o pai dele havia dito para ser feito. Isso é coisa muito séria, você precisa compreender isso. Esse testemunho de Jesus é o que todos os cristãos querem seguir. Mas o detalhe antes. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Eu vou te dar uma descrição de uma outra mulher no Apocalipse, tá bem? Uma mulher que você vai me dizer se ela é pura ou não. Que tipo de características essa igreja possui. Tá bem? Então vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 17. Vira a sua Bíblia aí mesmo em Apocalipse. E eu vou lhe fazer ler um detalhe. Apocalipse 17, verso 3. Isso não se parece com Apocalipse 13? Essa besta não é a mesma de Apocalipse 13? Que igreja é essa que está em cima dela? Em cima deste poder? Continua. 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua prostituição. Vamos entender por que uma é chamada de igreja pura e outra é chamada de igreja prostituta. Por quê? Prostituta é aquela que recebe dentro do seu corpo algo que não é de seu marido. É verdade ou não? Não é essa a descrição de uma prostituta? Ela recebe algo que não pertence a ela, que não foi dado por seu esposo. Uma mulher pura é aquela que não aceita de jeito algum algo que não venha de seu verdadeiro esposo. Tá correto? Aqui é dito e descrito em Apocalipse 17 uma mulher prostituta. E ela tinha na mão um cálice cheio das abominações de sua prostituição. As coisas que ela recebia de outro marido estavam no cálice. E eu queria que você prestasse atenção. Continua vendo. Veja no verso 5. Na sua testa estava escrito mistério a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Dela é que vieram todos os outros erros doutrinários. Se uma mulher é igreja e o que ela recebe de fora não é de seu marido, é que essa igreja recebeu dentro dela algo que não pertencia de forma alguma ao Senhor Jesus Cristo, aquele que deveria ser o esposo da igreja. Não é sério isso? Se recebeu de outro que não é de Jesus, de quem está recebendo? Agora, o fato de dizer aqui que ela é a mãe das prostitutas e das prostituições e abominações da terra é extremamente significativo. Porque nos dá uma clareza que ela é a responsável por uma série de erros doutrinários no mundo e ela é mãe de outras igrejas. Não é sério isso? Você se lembra a quantidade de igrejas que saiu da igreja protestando, da igreja mãe, da igreja católica protestando contra ela? Mas ainda trouxeram da mãe algumas coisas que ainda mostram que tem uma ligação com ela. E qual é o fato principal que mostra que as igrejas têm ligação, as igrejas hoje protestantes, têm ligação com a igreja mãe condenada? Sabe qual é? O fato de aceitar o domingo como dia de guarda. O domingo não é uma instituição bíblica, é uma instituição por tradição simplesmente humana. Continua. Vi que a mulher, veja o verso 6, estava embriagada com o sangue dos santos. Por quê? Ela estava embriagada, ela havia bebido o sangue dos santos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, me admirei com grande espanto. Olha que coisa séria. Isso é muito importante para que você possa entender. Mas vamos voltar e eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ver as características da igreja verdadeira agora. Você acabou de ver as características da igreja que não é a verdadeira. A igreja que é prostituta, que recebe coisas erradas, coisas de fora de um que não é seu marido, que ela então dá a beber aquele vinho dessa prostituição para todos os reis da terra. Onde está escrito isso? No verso 2, 17, 2. Com ela se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Lembre-se que ela tinha um cálice na sua mão. Aquele cálice ela dá de beber aos reis da terra, às pessoas da terra. Faz com que as pessoas acreditem na sua doutrina. Aquilo que ela recebeu que não é do seu esposo. Não posso ser mais clara. Agora volte em Apocalipse 12. Vamos ver as características da igreja pura? Dê uma olhada em Apocalipse 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. O que é isso que nós acabamos de ver? Por que a igreja de Deus, aqui o que eu estou dizendo que é a igreja de Deus, ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés, uma coroa de doze estrelas, veja bem que não são chifres, uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça, e ela tem essa coroa de doze estrelas refulgente sobre ela. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Eu quero que você observe um detalhe. Dá uma olhada no que eu vou mostrar para você agora. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 2. Vamos ver juntos? Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. O que você entendeu? Esta virgem pura aqui, uma mulher vestida com sol, tendo a lua debaixo dos pés, é a representação profética da esposa do Senhor Jesus Cristo, de um grupo de crentes. Por que ela tem o sol, vestida de sol? O Senhor Jesus Cristo, não estou falando do domingo, aquela adoração do sol, não. Este sol é o Senhor Jesus Cristo, e você vai entender no decorrer de toda a ação, porque Jesus é chamado de o sol da justiça. A lua debaixo dos pés é o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, porque a lua não possui poder próprio nem luz própria, assim como os sacrifícios do Antigo Testamento, aquele sacrifício de cordeiros, não tinha luz própria, aquilo estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, e ela brilhava por causa do Senhor Jesus Cristo, essa lua debaixo dos pés, debaixo dos pés, é o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. E as 12 estrelas são os 12 apóstolos. Continua vendo, ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para você e para mim? Por que é que diz que essa igreja estava com tormento de dores de partos, sofrendo para dar à luz? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Por favor, para que você entenda mais esse versinho, e entender por que é que o Senhor Deus usa estes termos para identificar sua igreja. Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Eu vou ler para você, para que você possa compreender. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Por que é que aqui é dito pela boca de Paulo, é o mesmo termo que João usa? Queridos, é muito interessante você observar, a igreja daquela época estava querendo muito que Jesus nascesse. Aquela igreja, daquele início, a igreja que Deus tinha criado pura, ela estava para ver Jesus Cristo nascer. Agora dá uma olhada, veja três. Viu-se também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. Nossa, não se parece com o que acabamos de ler lá em Dom 17, no que lemos no capítulo 13, continua. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Você se lembra quem foi aquele que pegou os anjos do céu, uma terça parte dos anjos do céu e trouxe para a terra? Continua vendo. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Eu vou lhe esclarecer um detalhe. Talvez você esteja pensando, Maísa, mas aí fala abertamente do dragão e tal, e comenta. Eu vou dizer uma coisa para você. Satanás, ele raramente vem ele mesmo fazer alguma coisa. Ele faz uso de pessoas. Assim como Deus faz uso de seres humanos para fazer notória a sua palavra, para descrever a sua palavra, para falar para mim e para você, para os seres humanos da terra. Satanás faz uso de pessoas. Por quê? Porque ele mesmo fazendo, ele não está ganhando mais um para trabalhar para ele. É muito sério quando ele usa seres humanos para fazer a obra suja que ele tem que fazer. Assim como Deus, para fazer a obra bendita que ele tem que fazer, faz através dos seus filhos. Então, nesta época aqui do verso 4, ele estava trabalhando através de poderes do momento em que Jesus Cristo estava por nascer, para que através desses poderes pudesse exterminar com Jesus. Você se lembra que quando Jesus Cristo era um bebezinho, houve uma ordem política da época para que se matassem todas as crianças de dois anos para baixo? Para que pudesse exterminar Jesus? Você acha que isso veio do quê? Através de quem veio esse tipo de informação e esse tipo de ordem? Com certeza absoluta, Satanás estava por trás dessa ordem. Continua vendo o verso 5. Ela, a igreja, deu a luz a um filho, um varão, que há de reger as nações com vara de ferro. Este filho dela ainda vai, isso é futuro, vai reger as nações com vara de ferro. Continua. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Foi quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi embora. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora veja o verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por durante mil duzentos e sessenta dias. O que significa isso? Olha que coisa séria e interessante para que você possa descobrir e abre a Bíblia, abre o seu entendimento para que você descubra. Quem procurou destruir a mulher e o seu filho quando ele nasceu? Você já sabe que foi o inimigo que fez isso. Depois da crucificação, para onde que Jesus Cristo foi? A Bíblia diz aqui no verso 10 e 12 que Jesus Cristo foi embora para o céu. Mas eu preciso que você veja isso na linguagem da Bíblia. Depois da crucificação e ressurreição, o que aconteceu com Jesus e com o dragão? Aqui é a história dele, da igreja de Jesus e do dragão. Então veja o que aconteceu. Veja o verso 10 em diante. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Põe o dedinho aí para um minuto. Eu preciso te explicar uma coisa muito séria. No início de tudo Satanás foi expulso do céu, Mas ele ainda ia várias vezes na porta do céu incomodar os outros anjos e os chamar de escravos. E nos acusar perante Deus. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Satanás não tem mais acesso ao céu. Irmão querido, louvado seja Deus. Satanás foi expulso de lá. E ainda diz aqui, Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não é maravilhoso pensar isso? Eles quem o venceram? Pela palavra, pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Continua. E não amaram as suas vidas até a morte. Continua. Pelo que alegraivos ao céu e em vós que neles habitais. Ai, dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que aconteceu com Jesus? Jesus está no céu, mas Satanás está aqui. Com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então eu tenho uma nova pergunta a lhe fazer. Quando foi lançado na terra, a quem este inimigo perseguiu? Esse inimigo que aqui a Bíblia fala. Está aqui no verso 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Não é isso que está escrito na Bíblia? Este inimigo perseguiu a mulher que deu a luz ao filho varão. Isso é muito sério, queridos. Porque isso traz para nós uma certeza absoluta do que é que vai acontecer com a igreja. Com a igreja de Deus. Olha, vende. Para onde a igreja fugiu quando ela foi perseguida dessa maneira? Corre lá de volta no verso 6. E você entende, ó. A mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha um lugar preparado para Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quanto é 1260 dias na profecia? 1260 anos. Agora eu vou fazer você ver um detalhe importantíssimo. Aqui diz que a igreja, depois que Jesus ressuscitou, ela foi perseguida por Satanás. E aí o Senhor Deus arrumou um espaço onde ela ficou, ali no deserto, diz aqui. A mulher fugiu para o deserto, onde foi alimentada, cuidada. Deus cuidou da sua igreja durante 1260 anos. Queridos, quando o sistema papal perseguiu a igreja de Deus, você já ouviu falar de valdenses, albingenses? Este povo permaneceu leal, não permitiu que sua fé fosse maculada por nenhum tipo de tradição humana, por nenhum tipo de orientação pagã, seja ela de onde quer que viesse. E esse povo fugiu para as montanhas, ficou morando em cavernas durante anos e anos, 1260 anos. Várias pessoas continuaram escondidas, vivendo como se fossem os párias deste mundo. E ali então conseguiam manter firme a sua fé. Você sabia disso? A igreja de Deus nunca morreu. Mesmo durante a Idade Média, em que estava-se tendo tanta abominação na terra, a igreja de Deus continuava, mesmo escondida. Ali, vivendo a religião que ela havia aprendido de seu mestre, de seu Deus. Como é sério entender essas verdades? Contra quem Satanás está irado verdadeiramente hoje? Dê uma olhada no verso 17. Olha bem. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Que mensagem esta igreja, perseguida pelo inimigo, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, prega? Qual é esta mensagem? Você gostaria de saber? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 14. Um pouquinho só para frente. Verso 6 em diante. Dê uma olhada. Olha o que diz aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda tribo, nação, língua e povo. Você vai dizer, ah, Maísa, é o evangelho que está sendo pregado por tantas religiões. Mas o evangelho que está sendo pregado por tantas religiões é este abrangente evangelho, o chamado evangelho eterno, que aqui é dito. Qual é o evangelho eterno? Você vai ver agora qual é o evangelho eterno a partir do verso 7. Este anjo é sinal de um mensageiro que faz um trabalho para Deus. Eu vou ler com você. Diz assim. Dizendo com grande voz. O que significa com grande voz? Dizendo baixinho, com medo de falar, para que as pessoas não se ofendam. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu não lhe disser a verdade quando eu sei o que é a verdade, você sabe o que pode me acontecer? Eu sou tida perante Deus como infiel e eu não quero isso. E eu amo você o suficiente para lhe contar a verdade. A verdade, ela pode doer, mas ela resolve. E é isso que você precisa compreender, querido. Continua lendo aqui junto comigo. Dizendo com grande voz, de voz, maneira poderosa. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa igreja, a igreja de Deus, esses mensageiros dos últimos dias. Seriam eles que pregariam sobre o juízo. Sabe essa história que nós estamos pregando aqui, que estava no livro de Daniel e que está no livro de Daniel? Sobre o santuário celestial, o santuário do céu? Esse povo estaria pregando sobre esse juízo que está acontecendo lá. E continua. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Querido, para você me explicar, quem é que foi que fez o céu, o mar e a fonte das águas? Você pode dizer, ah, mas todo mundo sabe que é Deus. Me prova isso na Bíblia. Isa, você não acredita? Eu acredito. Mas eu quero que você me prova biblicamente. Que foi Deus que criou o céu, o mar e a fonte das águas. Para você fazer isso, você tem que se reportar ao primeiro livro da Bíblia. Vai lá em Gênesis que você vai descobrir uma coisa importantíssima. Gênesis, capítulo 1, verso, presta atenção, 31. Olha o que está escrito aqui. Viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Agora continua do 2, versículo 1 em diante. Assim os céus e a terra e todos seus exércitos foram acabados. Agora o verso que diz que foi Deus que criou. Queridos, para que nós possamos entender quem foi que criou o céu e a terra e usar os textos que Deus deixou para que nós pudéssemos entender que Ele é o Criador, você tem que passar pelo Santo Sábado de Deus. Uma instituição que Deus havia feito antes do pecado, lá na criação do mundo, como memorial da criação. Então volte novamente agora para Apocalipse. Vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 14. E veja a mensagem que a Igreja de Deus tem que pregar nos últimos dias. A mensagem que este povo especial do Senhor teria que pregar. Teria que pregar sobre o juízo, dizer que Deus é o único Deus do céu e que Ele é o Criador. E ao passar pela história de criação, você obrigatoriamente tem que falar do Sábado. Continua a voz do segundo anjo agora no Apocalipse 14, verso 8. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Você se lembra que nós estudamos a respeito daquela mulher? A mulher prostituta, você lembra? Quando estudamos a mulher prostituta, viu que ela tinha um vinho, um copo cheio de vinho da ira da sua prostituição. E aqui diz que essa Babilônia é caída. E ela tem dado a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. E é para nós dizermos isso para as pessoas. Nossa pregação tem que falar a respeito disso. Por quê? Porque se as pessoas continuam adorando num sistema falso de culto, elas estão perdidas. Agora observe mais um detalhe do verso 9 em diante. O verso 9 diz, Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com uma voz bem baixinha. É isso que está escrito aí? Não, com grande voz. O que que dizia? Lembra que a segunda besta dos Estados Unidos vai nos forçar a adorar a primeira besta que é o papado? Vai nos forçar a guardar o dia de domingo? Aqui diz que se alguém fizer isso, este será atormentado com fogo e enxofre. Se alguém adorar essa imposição, essa obrigação que vai haver política no mundo, o que que diz aqui? E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante de Deus e diante do Cordeiro. Queridos, aquela segunda morte que nós estudamos, que o pessoal chama de fogo do inferno, que na verdade inferno não existe, existe a segunda morte, esta segunda morte que é preparada para o diabo e seus anjos, vai ser, vai acontecer para todas as pessoas, todas aquelas que estiverem adorando a besta, fazendo as coisas que a besta pede que seja feito. Queridos, eu quero ser bem sincera com você e perguntar com toda a sinceridade do meu coração, qual povo na terra você conhece que está seguindo estas características, as características que nós escrevemos durante todo esse estudo? E eu vou lhe dizer, existe um povo na terra que faz isso, são os adventistas do sétimo dia? E eu queria te convidar para que você se unisse a esse povo, fizesse parte desse exército de luta, para levantar a verdade de Deus, para reparar as brechas que foram feitas na verdade de Deus nessa terra, para nos ajudar a pregar a mensagem verdadeira e trabalhar pela graça de Deus, para que Deus pudesse ter nessa terra um povo a quem buscar. Qual é o conselho de Deus para quem está em igrejas equivocadas? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 18, verso 4. Deus tem um conselho para quem está em igrejas que não faz o que é certo. Diz o seguinte, Apocalipse 18, verso 4, eu faço questão de ler com você. Diz ali, Queridos, não adianta a gente tentar reformar uma igreja que está errada. Nós temos aqui pregar a verdade para os nossos irmãos, as pessoas sinceras. E as pessoas sinceras, então, começarão a adorar a Deus da maneira como Deus quer. Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus para te abençoar na sua decisão. Para te fortalecer nessa decisão tão séria, que é de aprender a adorar a Deus da maneira correta. No nosso próximo estudo, nós vamos entender quais são os últimos sinais de que Jesus está voltando. E você vai poder ver cada um desses sinais nas coisas que estão acontecendo hoje. Em nome de Jesus, você faz parte desse cenário. E eu te peço que você tome hoje a sua posição ao lado do Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, Santíssimo Senhor. Eu te entrego a essa pessoa e a mim mesma, Senhor, e minha família, para servirmos a Ti do jeito que o Senhor quer. Livra-nos, Senhor, de sermos enganados. Queremos te servir completamente e inteiramente segundo o Teu modelo. Te pedimos essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, que está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, de onde Ele vai voltar para nos levar. Em nome dEle, rogamos e agradecemos. Amém. Que Jesus abençoe você e até o próximo estudo.